Anderson, tudo bem? Oi, tudo? Eu queria saber como é que surgiu a ideia de fazer essa luta. Você foi procurado, você procurou, como que... Porque ninguém nunca explicou como que aconteceu. Cara, eu acho que assim, quando você está preparado, as coisas acontecem, né? Você está preparado para as oportunidades, as oportunidades aparecem. Eu estava de férias em Curitiba com a minha família, fazia muito tempo que eu não ia para Curitiba e tal. E aí eu recebi uma ligação dizendo que tinha essa possibilidade. Perguntaram se eu estava treinando, eu falei, pô, aí eu já acionei o meu batalhão de operações especiais aqui e comecei meu canto. Olha, e você deixou nas entrelinhas que essa não vai ser a última luta. Você falou, enquanto eu puder, eu vou continuar fazendo o que eu amo, o que eu gosto. Então, eu entendo que você vai continuar lutando mesmo depois dessa luta, independente do resultado, é isso? Lógico, lógico. Mas no boxe? Ó, o negócio é o seguinte, o meu foco é essa luta agora, fazer o meu melhor, o melhor que eu puder, dar um grande espetáculo, um grande show para o pessoal no México e para o pessoal no Brasil também que vai estar assistindo pela Zoom. E depois, a gente vai ver quais vão ser os próximos passos. A gente vai ver o que a gente vai fazer, quais são as próximas oportunidades, quais são os próximos desafios. Mas que fique claro que eu vou continuar lutando, sim. Olha, e uma luta que seria até meio lógica dentro dessa história toda, seria você enfrentar o Logan Paul que vai enfrentar o Floyd Mayweather agora, no próximo mês. Você gostaria de fazer essa luta? Tem lógica? Olha, claro, acho que poderia acontecer sim, por que não? Mas você já tinha pensado nessa possibilidade? Ah, tudo é possível, né? Eu acho que é uma... Toda a luta que vai entreter público, que vai trazer interesse dos fãs e do público, é importante para o entretenimento. Então, eu acho que seria legal lutar com ele, sim. Olha, e só entre eu e você, como é que você visualiza essa luta acontecendo contra o Julio César Chaves? Assim, você deve imaginar, pelo menos. É claro que você não pode prever o futuro, mas como você vê na sua cabeça a luta acontecendo? Então, Rata, olha só, você já fez essa pergunta, você está tentando fazer uma pegadinha comigo. Mas tudo bem. Cara, é uma luta que vai ser assim... Eu estou treinando para fazer uma luta inteligente, né, cara? Eu não posso ser imprudente de achar que eu vou ter a mesma técnica que ele tem e a mesma experiência. Mas eu tenho a minha experiência e tenho a minha técnica e confio nos meus treinadores. Então, a luta vai ser uma guerra. Isso eu posso te garantir, vai ser uma guerra. Dá um friozinho na barriga pelo fato de você estar voltando para uma outra modalidade contra um ex-campeão mundial? Pô, Rata, que eu também já fui campeão mundial, né? Então, num esporte muito mais perigoso, né? Vale chute, soco, derrubar no chão, já quebrei minha perna, já fui nocauteado. Então, nada do que acontecer vai ser surpresa para mim, cara. Eu estou indo lá porque eu gosto de lutar. É uma coisa que é meu ar, cara. Eu fico feliz, entendeu? Eu não tenho essa preocupação. Eu vou lá para fazer o meu melhor. Anderson, e quando a gente estava conversando, quando a gente estava fazendo a sua biografia, a sua autobiografia, né? Você confessou para mim que você é metrosexual. No boxe tem muito soco... Não, não sou metrosexual, sou quilômetros. Você tinha dito que você tem essa preocupação com a aparência, sim, e no boxe é muito mais soco na cara do que acontece no MMA. Minha, você não fica assim com medo de estragar o rosto? Cara, vou te falar. Hoje em dia, esse tempo eu estava até conversando com o Messi Minotauro. Estava conversando com ele, né? Eu falei, Messi, meu Deus, cara. Nossa, dói tudo, cara. Tem que voltar a treinar, porque se eu ficar sem treinar, dói tudo. Porra, cai aqui, machuca ali e tal. Negão, hoje em dia, cara, está tudo tranquilo. Vai no médico, o médico conserta. Que? Quebrou o rosto, o médico conserta. Quebrou o nariz, o médico conserta. Abril, o médico conserta. Hoje em dia, a tecnologia da medicina é tão boa que não dá nada. E a gente sabe que um cara que você ama é o Muhammad Ali. Você assistia os tapes das lutas dele como motivação antes dos combates. A gente pode esperar alguma coisa, um sabor de Muhammad Ali nessa luta contra o Julio Cesar Chaves Jr.? Ó, vocês podem esperar, sim, o meu melhor. Pode esperar, sim, muita coisa boa, porque a gente está treinando muito para dar um espetáculo. Mostra uma combinação de golpes aí para a gente. Uma combinação de golpes? Rata, acabei de parar meu treino para dar essa entrevista para vocês, esfriar meu corpo. Aí, se eu tentar fazer uma combinação de golpes aqui, provavelmente eu vou acabar me lesionando. Mas, fica para a próxima. E o que você tem feito fora do mundo das lutas? Olha, fora do mundo das lutas, eu tenho cuidado da minha companhia, da Spider Kick, que a gente vem expandindo bastante no Brasil. A gente já está com muitas filiais pelo Brasil todo. A gente está abrindo na Austrália, abrindo aqui nos Estados Unidos e no Japão e em outros países também. Então, está bem legal. Meus projetos de cinema também estão caminhando. Está tudo caminhando bem, assim, fora da luta. Esse é um ponto que eu ia perguntar agora. Um passarinho me falou que está sendo preparada a sua cinebiografia. Eu queria saber o quão perto está essa cinebiografia e qual o ator que você gostaria que fizesse o seu papel nessa cinebiografia. Caramba, cara. Está perto. A gente está em negociações aí, mas está tudo caminhando bem. Parece que daqui a pouco vai ter novidades, vai ter coisa boa aí para todo mundo. Mas qual ator você gostaria que fizesse o papel do Anderson? Um ator que eu gostaria que fizesse o meu papel? Cara, tem tantos. Eu acho que o Will Smith. Boa escolha, boa escolha. E a gente conversou, ainda na época da autobiografia, eu tinha sugerido para você que você parasse de lutar depois de vencer o Shell Sonnen. Falei, ó, vence ele na revanche e para. Qual você acha que era o momento ideal para ter encerrado a carreira no MMA? Ah, acho que não existe um momento ideal para você parar. O momento é quando você acha que você deve parar. O grande problema é que as pessoas não se colocam no lugar do atleta. Elas não treinam como o atleta, elas não passam pelas lesões que os atletas passam, elas não treinam como os atletas treinam e não sobem lá para fazer o que os atletas fazem. E aí é muito fácil. As pessoas falam, não, está na hora de aposentar, está na hora de isso, porque está velho, porque está aquilo. Mas ninguém sobe lá para tomar soco. Ninguém sobe lá. É assim, ó. Todo mundo entende de luta, todo mundo entende de MMA, todo mundo entende de boxe, até subir lá e tomar o primeiro soco. Aí esquece, todo mundo esquece, daí só fica quem é lutador mesmo. Então, assim, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu curto fazer e eu acho que agora meu foco é fazer coisas que vão me trazer felicidade. Então, depois dessa luta de boxe, talvez apareça outra, talvez eu lute de kimono, sem kimono, talvez não. Tudo é possível. Mas eu vou fazer coisas que vão me fazer feliz. E o Chris Weidman, ele, na última luta dele, ele sofreu um acidente chocante, que foi muito parecido com aquele quando você fraturou a perna contra o Weidman, ironicamente. Eu queria saber se você mandou alguma mensagem para ele, entrou em contato com ele. E o que você achou? Ah, cara, ali dentro tudo é possível, né? Lógico que foi uma coisa horrível que aconteceu com ele. Foi terrível, lógico que eu mandei uma mensagem. Acredito que ele vai se recuperar, sim. Ele precisa, agora, nesse momento, ter muita paciência, não ter pressa. E tenho certeza que ele vai voltar. Logo, logo ele está de volta. O Weidman é um cara super bacana, é um cara super família, tem uma família super legal, uma família que está sempre apoiando ele. E tenho certeza que ele vai voltar logo. E o que você falou para ele? Cara, eu dei uma mensagem de incentivo, né? Para ele ter calma, saber exatamente a dor que ele estava sentindo e que ele tem que ter calma e que isso vai passar e que logo, logo ele está de volta. Anderson, eu queria saber como é que está a questão da pandemia aí. Está tranquilo aí nos Estados Unidos já, né? Do Covid. Então, aqui a gente... A pretensão é que até o junho e julho todos estejam vacinados e aí você não precisa mais usar máscara e etc, etc. E o que você acha da situação aqui do Brasil que não se sabe ainda quando que esse terrível problema vai estar controlado? Cara, eu acho que é tudo uma questão de parar de pensar em si só e pensar no povo em geral, né? Eu acho que nessa situação toda o que a gente vê é uma desorganização do nosso governo e das pessoas que estão envolvidas nisso, né? É uma desorganização, é um cabo de guerra, de poder, de um querer derrubar o outro, de um querer mais que o outro, de quererem sempre estar desconstruindo algo e não pensando no povo no modo geral, né? Então, é difícil. Eu fico triste porque eu sou brasileiro, assim, a gente está sempre aqui lutando para que mostre o valor que o Brasil tem e é difícil, é difícil, é complicado. E nesse ponto você fica mais convicto que tomou a decisão certa de obter a dupla cidadania americana? Cara, foi uma coisa que eu optei por morar nos Estados Unidos porque passei por algumas situações que não foram agradáveis com meu filho, o Calil, e ele veio primeiro, né, para os Estados Unidos e acabou ficando e aí a gente resolveu, ele ficou morando aqui dois anos com o meu empresário, o Ed, que era o meu empresário de MMA, que é meu amigo também, e aí a gente resolveu vir e ficamos por aqui, né? Então, eu abri a empresa aqui, eu tenho os meus sócios aqui, então não tinha mais o porquê eu estar no Brasil e mesmo que eu sempre vá para o Brasil, mesmo que eu tenha família no Brasil, aqui, assim, as condições que eu consigo dar para os meus filhos de segurança em termos de educação são melhores que são melhores que são melhores que no Brasil. Eu sou privilegiado por poder, né, proporcionar isso para os meus filhos. Anderson, conta uma bomba aí para a gente, vai, você é bom nisso? Uma bomba? Cara, bomba, cara, bomba, não tem nenhuma bomba para contar. E a sua relação com o Steven Seagal? Minha relação é boa. Tem visto ele? Está treinando com ele ou com algum outro astro do mundo das lutas aí, do cinema? Não, não, não estou, não estou. Eu estou focado mesmo só no meu treino de boxe, treinando com os meus treinadores, com o professor Dória, com o professor Nico, com o Eliezer, que está me ajudando muito, que é um super talento, com o filho do Messi Nico, que é um boxeador nato, e com o Gabriel também, que de vez em quando vem na academia me espancar, né, e fica me zoando em casa, mas tudo bem. Mas é isso, estou treinando bastante. E do que você sente falta do UFC? Nada. Você tinha uma relação, um relacionamento de amor e ódio com o chefão do UFC, o Dana White, né? Qual a sua opinião dele? Não, olha só, eu não tenho uma relação de amor e ódio com ninguém, cara. Eu tenho minha opinião própria sobre ele, eu acho que ele é daquele jeito e, assim, quando você assina um contrato e o teu advogado vê, o advogado do UFC vê e está tudo ali o que você quer, ok, né? Se não está do jeito que eu quero, o contrato vai e volta, vai e volta, vai e volta até ficar do jeito que eu quero e que vai ficar bom para mim. E foi o que aconteceu, sempre foi isso que aconteceu. Então, assim, em algumas vezes ele se colocava na condição de lutador que nunca subiu para tomar um soco, nunca tomou um beliscão e falando bobagem. Então, assim, tinha coisa que ele não podia nem falar, que não tinha nenhum, ele não tem como abrir a boca porque ele não tem condições de falar sobre, ele entende dos bastidores, mas ele nunca subiu lá para tomar um chute nas pernas, nunca tomou uma baiana, nunca tomou um tapa na cara. Porra, aí vai ficar falando besteira? Aí eu bati de frente mesmo e sempre vou bater de frente quando eu achar que eu estou certo em alguma coisa e eu não estou nem aí do que as pessoas pensam ou acham de mim. E só para terminar, a sua carreira no MMA encerrado oficialmente, você mesmo falou, eu queria saber onde você se vê na lista dos maiores de todos os tempos, libra por libra. Uma época você era consenso como o melhor de todos os tempos, eu queria saber na sua visão como especialista, onde você se vê, que colocação, primeiro, segundo, terceiro? Eu vou deixar para você aqui uma coisa no ar que eu tenho que ir, que eu tenho que continuar treinando. Você viu todas as lutas do Adesanya? Todas? Eu vi as mais recentes. Então veja todas dele e depois vê a minha luta com ele. Aí você vai ter a resposta de quem eu sou dentro desse esporte. Obrigado, então, Anderson. Galera, um beijo para vocês. Tenho que ir nessa, ô Rata. Muito obrigado. Beijão para todos vocês da Zoom. Um beijo para todos os meus fãs brasileiros. Espero que vocês assistam a luta. Ó, assiste pela Zoom, porque essa plataforma é incrível e tem bastante coisa boa. Ô Rata, beijo grande. Beijo do Gordo para vocês. Deus abençoe. Valeu, galera. Boa sorte, Anderson. Boa sorte, Anderson.